Olá, as crianças da cidade poderão desfrutar a partir deste mês de outubro de novos parquinhos que estão sendo substituídos em vários locais de Nova Friburgo. A ação partiu após várias reclamações da população. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esportes e Lazer, iniciou na cidade a reforma de vários parquinhos infantis em diferentes pontos do município, sendo que só no mês de outubro serão duas unidades instaladas. As demais, nos meses subsequentes. Atendendo a uma antiga reivindicação das comunidades, a Prefeitura contemplará as áreas do Centro, Olaria, Cônigo, Cascatinha, Catarsione, Conselheiro Paulino, Campo do Coelho e Lumiá. Serão oito grupos de brinquedos distribuídos entre os oito bairros e cada um incluirá um balanço com três lugares, uma roda giratória, uma gaiola com ponte, balanço e escorrega. O bairro Cônigo foi o primeiro a receber os novos brinquedos e a inauguração está prevista ainda para esta semana. Na verdade, isso é uma demanda muito grande. Todas as comunidades dizendo que os parques estavam abandonados há muitos anos e as placinhas abandonadas. Então o governo está lançando um projeto que se chama Projeto Boa Praça e compreende várias coisas nas praças, desde a Academia Terceira Idade, a Parquinho, a Árvores. Então a gente começa agora já com essa demanda que era muito grande de parquinhos na cidade, principalmente aqui no Cônigo. O vereador Gustavo Barroso já tinha me ligado várias vezes dizendo que precisava de um parquinho aqui, que os pais, a comunidade precisava muito. E aí o prefeito de Prontidão correu e conseguiu arrumar esse recurso para que a gente botasse parques novos na cidade. A princípio são oito. Esse aqui é o primeiro, então, que está sendo implantado? Isso. Essa semana a gente coloca esse aqui e substitui o do centro, da Praça do Centro, lá em frente à rodoviária. Aquele parque também está muito ruim e a gente vai substituir também. E são parques assim, de qualidade, com material que dura bastante, material bonito, do jeito que a população merece, que estão sendo entregues esses parques. E o próximo, além desse aqui do centro, também vai ser a Praça de Conselheiro Paulino, que não tem parque. Na verdade, vai chegar um parque igual a esse aqui para a comunidade de Conselheiro Paulino também. Ele destaca também a importância de uma empresa friburguense estar realizando o serviço. Na verdade, nós fizemos uma tomada de preço. A Junge achou que era, dentro do processo, que a empresa tinha que fazer uma compensação financeira para o município. E o preço ficou bom, a proposta foi boa. E a gente está colocando isso nos bairros aí para atender. A gente sabe que oito parques não vai atender toda Nova Friburgo, né? Mas já é um iniciozinho para que a gente possa, aos poucos, recuperando todas as praças com parquinhos. Já botamos sete academias da terceira idade. Vamos botar oito parquinhos. Já reformamos várias quadras. Inauguramos o Piste de Skate. Quer dizer, essa área de lazer, de qualidade de vida. O pai pode vir aqui, trazer seu filho aqui para brincar agora. A gente só pede, aproveitando a sua audiência, que as pessoas ajudem a conservar. Isso aqui não é para crianças de 16 anos, de 18 anos, para quebrar, porque depois fica difícil para a gente manter. Isso aqui é para a criança realmente, acompanhada dos pais, que no sábado e domingo podem trazer seus filhos aqui para brincar. Segundo a Prefeitura, os brinquedos que serão colocados para as crianças nas localidades espalhadas pela cidade são feitos de material seguro e possuem pinturas arcão. Até então, muitos parquinhos de Nova Friburgo se encontravam abandonados. Ainda segundo o município, agora começarão a estruturação e a recuperação destes espaços com as intervenções necessárias.